Aqui, tenho certeza que Deus irá fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus! Prazer muito grande cantar com você. Sensacional! O milagre, Senhor! Deus abençoe nossas vidas. Olha o choque. Vamos cantar, Senhor. Você começa. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser. Mas só tu, com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. O milagre, Senhor, o milagre eu sou. O milagre, Senhor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Até fim, até fim, até fim dar meu viver. O milagre, Senhor, o milagre, Senhor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição, andava eu. Mas com amor, tu trazaste um plano para mim. Você respondeste em mim. Você respondeste minha oração de fé, Senhor. O milagre, Senhor. Desde então, só a ti, só a ti pertenço eu. O milagre, Senhor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. O milagre, Senhor, tens feito em mim. um milagre, Senhor, um milagre, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Assim como Deus fez um milagre na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Amém. Abraço, Toniel e Justino, YouTube, vai lá.